Olá pessoal, eu sou a Brenda, 5 incríveis dicas de como crescer o seu cabelo com óleo de coco. Eu vou ler e comentar a matéria que está lá no nosso blog. Por milhares de anos o óleo de coco para o cabelo foi usado. Ele contém proteínas, os ácidos gordos ligam a proteína no cabelo e protegem as raízes dos fios do cabelo de se partirem. O ácido láurico é encontrado no óleo de coco e tem os melhores resultados do que os outros óleos minerais ou até o de girassol, quando se trata de melhorar a saúde do seu cabelo. Ele sela a umidade. A umidade é essencial para o cabelo saudável e o uso regular consistente do óleo de coco é uma ótima técnica. É ué. Melhora a circulação sanguínea. A massagem no couro cabeludo com óleo de coco vai efetivamente melhorar a circulação do seu couro cabeludo e aumentar a oferta de oxigênio e nutrientes para o seu cabelo. Empolgante. Fornece nutrientes. O óleo de coco é riquíssimo em vitamina E, vitamina K, ferro e elimina a caspa ao impulsionar o crescimento do seu cabelo. É? Contém propriedades antibacterianas, o couro cabeludo e os cabelos são ricos em conteúdo bacteriano, mas o óleo de coco natural é um remédio eficaz para lidar com esse problema. E é fundamental para evitar os aditivos e impurezas que podem prejudicar ainda mais o crescimento do seu cabelo. A melhor opção é usar apenas o óleo de coco virgem orgânico. Você pode encontrar na maioria das lojas de alimentos naturais. E para você passar ele no cabelo, você primeiro aquece o óleo de coco e usa uma água morna para umedecer um pouquinho o seu cabelo. Aí você pega uma colher do óleo de coco aquecido e coloca na sua mão. Comece a aplicar no seu cabelo. E vai depender também do tamanho do seu cabelo. É, ué. Se o seu cabelo for até a altura do ombro, você pode usar duas colheres. E se for mais longo, você pode usar até quatro colheres. Depois de passar em todo o seu cabelo, você massageia o couro cabeludo, coloca uma touca e espera 20 a 30 minutinhos. Mas se você tiver tempo, você pode dormir com óleo no seu cabelo e lavar depois no outro dia de manhã. Ih, rapaz. Pra lavar, você lava delicadamente e usa um shampoo sem sulfato e sem conservantes. Tem a matéria completa no blog, o link vai ficar aqui em baixo. Dá um joinha, se inscreve no canal e depois de inscrito, você já pode clicar no sininho. E é claro, comente a vontade. Um beijão e até a próxima.